A boa alimentação é essencial para um aprendizado eficiente e qualificado. A absorção de nutrientes é importante para o funcionamento do corpo e principalmente do cérebro. Respeitar as necessidades do organismo é o primeiro passo para garantir o melhor desempenho possível nas salas de aula. Nas universidades, locais em que os estudantes passam longos períodos de tempo, o desafio é oferecer uma alimentação saudável, qualificada e principalmente acessível. Na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, a PUC ocupa uma área de 104 mil metros quadrados e conta com cerca de 20 mil estudantes distribuídos em 24 departamentos diferentes. Atenta à importância de uma boa alimentação para os alunos, o campus da universidade dispõe de muitas opções de restaurantes, lanchonetes e barraquinhas para atender à alta demanda todos os dias. Muito conhecido o ambiente universitário, os bandejões exercem um papel fundamental na garantia de uma alimentação saudável e acessível. Aqui na PUC, por exemplo, o prato custa R$ 12,50 e dá direito a um refresco. O restaurante é a solução ideal para quem busca comida de verdade, diversificada e com um precinho que cabe no bolso. O bandejão costuma receber um movimento mais intenso, naturalmente, à medida que a hora do almoço se aproxima. A direção do Sodexo, empresa que administra o espaço, estima que mais de 2 mil pessoas passem todos os dias por aqui. Para a gerente Shirley Carvalho, que também é nutricionista, o objetivo é oferecer uma alimentação prazerosa e altamente nutritiva. Todas as possibilidades dos melhores alimentos, abordando, oferecendo todos os micro e macro nutrientes, mesmo com as propostas de 3 saladas. A gente sempre aborda a questão do carboidrato, que é muito importante pra vocês como estudantes. A proteína, a gente tenta variar o máximo que a gente consegue pra estar atendendo todos os públicos, a gente sabe que tem também a galera que é mais ligada pro vegetariano, pro vegano. Hoje a gente, a nossa linha é vegana, a gente não usa nada com base de animais, nem queijo, nem nada, é sempre realmente de hortalhinhos e legumes. Eu acho que, afinalmente, sempre eu mostro no bandejão e eu acho que é muito importante, eu acho que eles podem só diversificar um pouco a quantidade de saladas, mas é muito interessante que eles têm uma opção vegana, têm proteínas variadas pra diferentes gostos e as opções são sempre mais, é, sempre pescas e coisa assim, sempre todo dia tem algo novo e eu acho bom porque a gente acaba também não se cansando da comida. Mas não é sempre que, na correria do dia a dia, sobra tempo suficiente para sentar e ter uma refeição com calma. É aí que surgem as famosas barraquinhas azuis da PUC, localizadas na parte externa e que são grandes aliadas de estudantes apressados. A gente começa aqui cedo, 5 e meia da manhã, então a gente já prepara do café da manhã até a noite a gente fica aqui, é com salgados, sempre fresquinhos, sempre saindo toda hora nos intervalos e é isso aí, eu amo trabalhar aqui, trabalho com o público, a gente se identifica com os alunos, acaba se tornando um pouco, tendo amizade com eles, do carinho, entendeu? E é maravilhoso, eu gosto.